Bom dia amigos, hoje eu quero discutir com vocês um problema que não é somente do Brasil, um problema que acometeu a segunda atual economia do mundo, qual seja a China, e que foi o problema de natalidade. Na China, essencialmente, o problema com a natalidade excessiva, ela decorreu de um número acentuado de pessoas no contexto da China. E essa natalidade excessiva, especialmente na sua camada populacional de menor poder aquisitivo, levou o governo chinês a determinar, a incentivar o controle da população, a limitação do número de filhos por família. No contexto brasileiro, a despeito da população estar envelhecendo, a exemplo de outros países, o que se constata nas camadas menos privilegiadas economicamente, de baixa renda, é um número excessivo de filhos motivados pela gravidez precoce. Frequentemente se encontra jovens, adolescentes grávidas. Então, nesse contexto, nada adianta a população envelhecer e você ter um número de jovens, de crianças, no seio de aumentar esse número de jovens, de nascimento de crianças, no seio de permeio a essa população economicamente menos privilegiada. De maneira que você, além do problema do envelhecimento da população, terá também um problema relativamente à mão de obra, porquanto essas famílias de baixa renda, com número excessivo de filhos, na estrutura, na infraestrutura do contexto brasileiro, com uma educação precoce, com uma educação prejudicada, deficiente, deficiente nos sistemas de saúde, na formação desses jovens, gera também uma mão de obra pouco qualificada. Então, nesse contexto, eu entendo que os programas sociais brasileiros não deveriam somente pagar pelo número de filhos, R$ 150,00, por como está fazendo, continuar pagando esses R$ 150,00 para essas famílias, pelo número de filhos, mas também pagar, acredito que um valor igual a esse, R$ 150,00, R$ 200,00, para que as famílias carentes, que têm um ou dois filhos, incentivar essas famílias a continuar mantendo esses um ou dois filhos até que o país consiga adquirir uma infraestrutura de país civilizado que consiga formar uma mão de obra qualificada, tendo origem nessas famílias de baixa renda. Então, essa é a minha opinião que eu gostaria de externar para vocês.